Fala galera bom dia tudo bom com vocês gurizada seguinte meus queridos estamos aqui ó para terceira trilha barronelis terceira trilha barronelis na cidade de salvador do sul gurizada show de bola domingão dia 5 de novembro de 2023 estamos aqui eu já vim aqui no mundo procurar um ponto bacana para fazer a gravação da largada para vocês de casa e achei um ponto bem legal o pessoal vem de lá de cima o pessoal vai vir aqui é uma descidinha bem bacana bem legal eu acredito que eles vão descer aqui dando uma aceleradinha que a trilha está um espetáculo gurizada a trilha está limpa limpa demais eu já já vou virar a câmera para mostrar para vocês como os guris capricharam na trilha gurizada que capricho aí sim que eu me refiro beleza gurizada convida você que não é inscrito se inscrever deixa um like deixa o seu comentário beleza gurizada esse aqui vai ser o primeiro vídeo provavelmente vou fazer esse vídeo aqui em três etapas três partes largada hard e desafio beleza beleza gurizada então novamente te peço aí não é inscrito se inscreve deixa o like e vem com nós genoto dois sete nove vai ser top gurizada quem não veio perdeu hein dá uma ligada na trilha olha só olha isso aqui eu estava eu estava aqui ó aqui como eu mostrei para vocês antes pessoal vai vir lá de cima olha o capricho dos guris nessa trilha agora o capricho olha a limpeza da trilha se não é de descer acelerando meu chapéu né descer acelerando no 12 aqui nesse dia bacana vem aqui que o chuteu desce aqui tem uma corvinha uma corvinha bem leve bem de boa então eu acredito que o pessoal vai vim vai vim vai lá para fazer um vídeo bem legal da largada aí dá só uma ligada e olha só olha trilha como de costume eu gosto de mostrar o terreno para vocês olha aí só deu aquela chuvinha na na quarta e na quinta-feira para deixar trilha no capricho por jeito do jeito que a gente gosta e a trilha continua abaixo aqui ó bem bacana bem legal espero que seja uma trilha bacana que ninguém se machuque né que eu sempre peço nos meus vídeos que eu não que seja uma trilha bacana que ninguém se machuque e que o pessoal que tá andando se divirta bastante beleza cruzada então vem com nós assim que o que der a largada que os puxadores chegar eu mostro a vocês e é isso aí então até logo é isso aí galera é isso aí largou largou escuta só esses roncos esse é o terceiro trilha barro neles gurizada cidade de salvador do sul boa sorte para todos os pilotos aí que todo mundo se divirta que seja uma trilha bacana e que ninguém se machuque galera vamos lá vem comigo chegou os puxadores aí gurizada vem aqui O que é isso? Boa! 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 E aí Vamos lá! E aí, mano, bora! E aí, tchau, tchau! Bora, vamos lá! E aí, Jornalão? E aí, mano? 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 Aí é uma boa trilha, Guilherme Vámonos! 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 Eu volto um piloto! Vai, 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 vai E aí, bora Tá me mandando pra lá Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Vai, bora Valeu O que é, mano? Tem bastante gente pra trás, né, será? Bora, mano Boa 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 Woo! É! Oh! Oh! Vamos lá. 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 Automaticamente o YouTube indica, mostra que vocês estão gostando do vídeo e indica nossos vídeos para mais pessoas e assim automaticamente o canal venha a crescer. Beleza, Cruzada? Então, forte abraço a cada um e vamos lá, fica ligadinho aí que logo logo tem o vídeo da segunda parte, né? O segundo vídeo. O segundo vídeo. E é nóis. Genoato 279. Tamo junto, Cruzada. Fica ligadinho. Não sai daí não. Que logo logo tem a parte 2. Vamos lá. Achar um ponto bacana lá naquele radezinho top. lá, lá vai dar uns vídeos bacana lá naquele radezinho, lá vai dar uns vídeos bacana também. Tenho certeza. Vem junto! Vem junto! Vem junto! Muda, muda Uh, galera, cansei Saí lá do ponto da largada Eu falei antes que o vídeo ia terminar Mas não terminou Saí da largada, onde que eu gravei Vim aqui, eu me esqueci que tinha um galo Quando eu passei hoje de manhã cedo Pra ir pra lá, pra largada Realmente eu via pra aquele galo E eu Fui direto lá pra largada Voltando, eu tinha algumas motos E eu parei gravar, beleza, Muda? Top Eu vim correndo Tô ofegante porque eu vim correndo Ai, ai Que bacana Isso é a terceira trilha marroneira Você tá doido? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!